Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma Correção do Quis, aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão, especialista na área de concurso público. E se você tentou de tudo, mas não conseguiu resolver essa questão, vem comigo, que esse vídeo é pra você. Então, família, sem quiri-quiri corococó, indo direto ao ponto. Aumenta o som e olho na tela. Olha aí, correção do Quis. Olha aí na telinha. Relações métricas no triângulo retângulo PM Paraná. Repete aí na sua casa. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. É a família MPP. É a família que mais cresce no Brasil. Então, indo direto ao ponto. Eu sei que você tá aí, né, naquela agonia. Vamos logo, vamos quebrar essa questão. Lembrando, a publicação do Quis rola sempre, tá? Você que é marinheiro de primeira viagem. Publicamos o Quis nas nossas redes sociais todas as segundas e quartas. Beleza? Então, pra você resolver a questão, pra você pelo menos tentar, né, resolver, acompanha aí as nossas redes sociais, né? Siga-nos nas nossas redes sociais. Vamos lá. Recadinho dado. Agora, vamos quebrar a questão. Na figura ABC, um triângulo retângulo com ângulo reto em B. ABC é um triângulo retângulo com ângulo reto em B. O segmento BD é a altura relativa ao lado AC. A medida de AC vale... Então, pessoal, pra encontrar essas medidas do triângulo retângulo, nós vamos utilizar as relações métricas do triângulo retângulo. O que seriam relações métricas, pessoal? O nome já é bem sugestivo, né? Relações métricas. Vamos lá. São fórmulas, né? São fórmulaszinhas que nos permitem, né? Que vai nos permitir, né? São fórmulas que vai nos permitir, né? A calcular a medida dos segmentos do triângulo. Então, são fórmulas que nos permite calcular as medidas, tá? Dos segmentos do triângulo. Qual é a relação métrica mais conhecida? É o teorema de Pitágoras. Através do teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Nós conseguimos calcular a hipotenusa. Ó, hipotenusa ao quadrado, ó, é esse segmento todo aqui, ó, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ó, esse é o teorema de Pitágoras, é o mais conhecido. Então, através dessa relação métrica, né? Ela nos permite calcular, através dessa formulazinha, conseguimos calcular o que? A hipotenusa. Essa aqui todo mundo lembra. Só que existem várias relações métricas. Essa aí é a mais conhecida. Só que existem outras. A que a gente vai usar aqui é a relação métrica da altura, né? Vai relacionar aqui a altura com as projeções. Como é que é a formulazinha? Ó, altura ao quadrado, ó, acompanha aqui o raciocínio. A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Tá? Então, vamos chamar essa projeção aqui, ó, temos duas projeções, ó. São as projeções dos catetos, ó. Seria o valor do M e do N, tá? E aqui seria a altura altura. Então, altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Legal? Então, aqui seria o H, aqui seria o M e aqui seria o N. Então, como é que ficaria a aplicação da fórmula? Aplicação direta. 4 ao quadrado é igual a M vezes N. Aí é receitinha de bolo, né? É meter ficha aqui. 4 ao quadrado 16 é igual a 2M. Tudo lindo. M vai ser igual a 16 dividido por 2. M vai ser igual a 8. Deixa eu ver se cortou ali. Não? Então, pessoal, quanto vale a medida AC? Cuidado! 8 é a medida de AD. Ele tá pedindo a medida de AC, ó. O segmento AC é igual ao segmento AC é igual ao segmento AD mais o segmento CD. É AD mais CD. Ou seja, é M mais N, tá? Vou tirar até aqui pra você visualizar melhor. Ele quer a medida de AC. Então, AD vale 8 e CD vale 2. Então, AC vai ser igual a 8 mais 2. Quanto é que dá 8 mais 2? 10. Então, olhando aqui, gabarito, letra C. Lá no nosso curso, nós explicamos todas as relações métricas pra vocês, né? Na cabeça do aluno só existe o Teorema de Pitágoras no mundo, né? Potenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos. Tá? Essa aqui é uma relação métrica. Existem várias. Como eu falei, lá no nosso curso, nós explicamos, nós te damos o passo a passo. Nós falamos de todas as relações métricas pra vocês. Legal? Se você se interessou, se você tá se preparando pra PM Paraná e tem dificuldade com matemática, vem estudar com a gente, tá? O Júnior vai colocar aí o link do curso pra vocês. Tá? E o WhatsApp dele. Qualquer dúvida que você tenha, entra em contato com ele, tá? Ele vai te explicar tudo bonitinho, né? Como funciona o curso, valores, enfim. Então, se você tá desesperado com matemática, se você quer passar nesse concurso, cara, ainda há tempo. Vem estudar com a gente, vem estudar com o curso que mais aprova no Brasil. É só você entrar em contato com ele, que ele vai te dar o caminho, tá? Ele tá aí no chat e ele vai te dar o passo a passo. Beleza? Quer trocar uma ideia? Vá lá no meu Instagram, né? Marcão, MPP, muito fácil. Coloca lá que a gente troca uma ideia. Beleza? E hoje, às 20 horas, nós faremos uma live, né? Sobre teoria dos conjuntos, um assunto muito recorrente nas provas. E é importante que você também assista essa hora. Então, você é o nosso convidado. Hoje, às 20 horas, faremos uma live especialmente pra você. Beleza? Recadinho dado. Finalizamos aí a correção do quiz. Espero que você tenha gostado. E se esse vídeo foi importante pra você, deixe o seu likezinho e deixe um comentário aí no vídeo, que isso é muito importante pra gente. Resumindo a parada, matemática é o quê? Pra passar. Valeu, família. Um abraço.